E aí galera do canal Mago Ficinense Beleza galera, como é que vocês estão? A gripe me pegou, essa gripe me sacudiu Essa gripe que estava febre no rio Me destruiu de uma forma que Me deixou triste, me deixou Magoado, fraco, derrotado, acabado Mas o pai já está melhor 5, 6 dias aí o pai estava novo Novo infônio, perfeito E aí galera, estou indo ali agora Tentar me vacinar, tentando tomar Pela quinta vez já A vacina da gripe Eu nunca consigo, eu estou tentando, tentando, tentando Mas não consigo nunca Não sei que dificuldade é essa Eu vou lá, o posto não tem a vacina Eu chego lá e não tem vacina E é isso galera E o ano vai acabando O novo ciclo se inicia E como é que vocês estão? Quanto tempo aí? É bom que eu já faço um cardio Na minha casa até o Sarapuí Já é 50 minutos andando Já faço um cardio logo Já vou como? Caminhando aqui pro álbum Mas eu chego Daqui a pouco estou lá Vacinado se tiver né Provavelmente não tem, nunca tem Acho que o fato de eu ficar também usando as paradas Abaixa muita imunidade Pô, minha casa geralzinho Chegou a gripe Ficou zoado mesmo Não zoou Ficou uns 15, 16 dias Zoadão Zoadão Eu fiquei zoadinho Fiquei fraco Fraquinho Mas fiquei Tudo menos Quando eu peguei já fiquei mal Aí o dia febre Em segundos já estava menos Até o quinto já estava só bom Mas a maioria Foi para ele ficar pior Vai atleta né Vai atleta Aqui é outra história Aqui ficou doente Ficou novo de novo Ficou novo em fone Não sei como é que é que o bagulho do procedimento é diferente É potente Mano, ano novo aí Vem se iniciando Já estou preparando já Esse final de ano é pouco É pouco Final de ano é férias É descanso É comer de tudo É não está nem aí Para macro Micro Ficar com meio Malhar e treinar aí É isso Final de ano é o descanso mano Eu levo para a minha vida O mês de dezembro O mês do descanso Todo Vocês podem ver Todo ano que chega aí Janeiro, fevereiro e massa Vai estar assim Vai estar bonito Shape estético Pô, o nego me vem de exemplo Fala Porra, esse cara aí Está gordo, obeso Olha o cara da academia Falou para mim Está gordo, irmão Falei, qual é, mano? Estou mesmo Estou mesmo Como é que eu não vou estar Comendo igual estou comendo Mas resultado está dando, pô Estou parecendo três de mim Forte, inchado, grande, denso Olha isso Claro Feliz O que é a felicidade do homem É quando ele está com o carbo alto O homem Eu Estou com o carbo baixo Não sou ninguém Futo irritado Chato Magoado Vida baixa Estressado Mano Carbo baixo É a pior coisa do mundo Então Aproveitando agora Que o carbo está alto Ah, mas não tem essa de ano Fazendo dietinha aí Comendo tudo Não sou bodybuilder Vai pesquisar a história Dos golden era Os golden era tudo igual a mim Dieta Off season Dezembro off season Ah, mas o que é isso Foda-se Dezembro off season Não gostou? Sinto muito Off season Toma ali off season Toma Toma de novo Toma off de novo Eu comi de novo Carbano mesmo Quando a gente carba alto A gente que o enche A gente fica cheio Denso Forte Pô Bom demais Essa sensação boa Sensação que eu vou sentir falta Quando eu estiver em cut Então eu estou aproveitando agora Pra já fazer tudo Que eu estou com vontade Vai chegar em dezembro Ah, é Porque se chegar em janeiro Vai começar a tirar Depletar, depletar E é bom Que eu estou carbando alto Então eu não vou precisar Tirar tanto o carbo No início Vai baixar um pouco Já começa a secar E eu estou reparando Que o meu peso Está dando Uma diminuída Mesmo eu comendo muito Acho que eu estou chegando No limite do meu peso Estou com 122 quilos É, dificilmente Passa de 123 Estou mantendo bem alto 122 E estou com uma dificuldade De subir acima disso Que é bom O metabolismo está bom Eu só vivo suando Só que eu não tenho problema Nessa parte de suar Eu estou ficando com a mão A pressão alta Estou suando para caraca Mano Eu estou ficando doente mesmo Estou ficando com a pressão zoada Tá ligado? O meu bochecha Tem um momento Que ela fica tão grande Que eu sei que está dando errado Eu sei que as coisas estão Indo fora da curva Quando eu começo a ficar Com a bochecha de fofão É porque eu estou com tanta retenção Que é momento de tirar É porque eu estou fazendo meu cardio Porque eu anotei Sexto e sábado A pressão estava 15, 16 por 10 É porque Retenção Eu estou comendo pouca água Comendo muito carbo A água não sabe para onde vai A água vira extracelular Consequência Pressão usada Estou com pressão Zuda Então Eu já começo a subir meu corpo Eu sei que é por isso que a pressão está alta E para baixar isso É fácil Remédio de pressão básico Cardio Muita água Baixar o cargo Aumentar a proteína Acabou Pressão fica estável 12 por 10 Ah Vitor Mas como é que você tem Tanto conhecimento nisso? Eu já testei tudo em mim Não estou usando nenhuma bomba Que só vai pressão Estou usando texto Então Eu sei que não é por causa dos Produtos que eu estou usando E sim por causa da manobra Da estratégia Da dieta Ah Vitor Como você sabe disso? Eu me conheço Endomorfonato Mesoenda Comi e retive Caixa d'água ambulante Estou comendo Estou retendo Essa é minha vida Comi e retive Ah dei mole Engordei Comi um dia a mais Você deveria? Dois quilos Na balança a mais Então é isso Felas Eu me conheço muito Pô Felas Na moral o dia está lindo Clima ensolarado Você vai fazer piscina Cervejinha e churrasco Pô mano Muita gente que eu conheço Foi assaltada aqui Plena luz do dia Eu estou aqui brincando Com o meu iPhone 12 Gramax Novinho Novinho Dois meses de uso Eu estou brincando aqui Marcano Quer me assaltar? Vai ter que me matar Vai ter que ser no mínimo 3 Se for 2 2 armados Não aguenta Brinco muito Todo Rio Quem não sabe Rio de Janeiro Duque de Caxias Isso aqui Rondonzinho Subindo aqui Estação de trem Do Gramax Atualmente Esse vídeo vai sair hoje Estou fazendo esse vídeo Hoje Não sei nem que dia Hoje mais É 20 21 Segunda-feira Tem que ver Não Acho que nem é 21 Acho que nem é 20 Pô mano Estou desnaturalizado Com data Só sei que ano novo As coisas vão mudar Vou iniciar dia 3 O meu trabalho novo Então eu não sei como é Ficar minha rotina de vídeos Ficar boa Se eu ficar ruim Espero que Fique boa né Se eu pergunto a alguém Hoje é dia 20 Vem que é só olhar no celular Rafael Acabei de olhar aqui no celular Hoje é dia 20 Segunda-feira 9 da manhã O pai já está suado O pai já está cansado O pai já está velho e idoso Olha a roupinha do pai Do Mário Pega Tênis velho Mústio de guerra Está na hora do pai Comprar um tênis É mim mesmo Estou precisado Meu Deus Chama no Chama no direct Fazer uma parceria de tênis Fela Está maluco O que é isso? Olha o braço do pai Caralho Todo torto Todo roliço Vamos ver aqui Vamos fazer agora Que é maluco 49 de braço Ninguém olha nem acredita Eu tenho 1,92 Parece que meu braço é de brinquedo Será que eu não tenho bíceps Até que isso aqui é ilusão de ótica Cara, lembrando a vocês Que eu sou patrocinado Para Gold Labs Máquina de evolução Quem tiver interesse Clica no link da descrição Que vocês vão estar encontrando O meu fornecedor Onde vocês vão estar comprando Os produtos do melhor preço do mercado Só coisa boa E vai chegar para mim Uma caixinha surpresa Onde eu vou estar abrindo aí Para vocês revelando Um pouco das coisas Que eu vou usar Não sei o que ele vai enviar É surpresa É segredo O negócio é louco E manos Daqui até o posto Sarapuí Eu vou ter perdido Um litro de água Do jeito que eu estou suando aqui Mas é Estou postando a mão no coração Não está acelerado Fiquei ver como é que estava Meu coração na cesta Tive que tomar dois remédios de pressão E deu colorotiazida Para baixar Só para eu tomar Baixou na hora E o remédio nem é de pressão É de tirar a água Na verdade Qualquer remédio que tire a água Ajuda na pressão Que pressão nada mais é Do que água Eixa celular em excesso Então O que deu colorotiazida Salvou demais Para quem não conhece O parceleiro do Gramax Peguei uma chuva do caceta Aqui esses dias Chuva potente Braba Para as motinhas aqui Seria uma boa Para comprar Uma parceleirinha Pracinha do Sarapuí O Gramaxinho Vamos que vamos Vamos andando Fazendo Gravando conteúdo Para vocês Só de conteúdo hoje Vai estar conteúdo Antes É bom fazer cardio Dá vontade de fazer vídeo Para falar com vocês Eu sou chato Falo muito Falo muito Quem me conhece Sabe o que eu falo Mano Já vamos me seguir No Instagram De tomar água fit Fazer uma Interatividade no canal O bagulho ficar intenso Ficar bonito Já estou com uma ideia Ver o shape Vai evoluindo Aí quando o pai For o Mr. Olimpia Daqui a 300 anos Já vão sair me seguindo Já vão me conhecer Já vão como Ter batido um papo Aí falar para vocês Tem 1,92m e 122kg Ainda pareço frango Imagina quando eu tinha 100 Puta que pariu Imagina quando eu tinha 70 Já tinha essa altura Não, na verdade Eu só fui ter essa altura Ainda pouco, né Eu era pequeno antes Maluco A vida é difícil Para quem é frango Mas é para o pessoal Que tem Em 80 e menos de 100kg Como é que aparenta frango Tá maluco Feio demais Sem querer ofender Mas eu não imagino É leve assim, sabe Meu ombro fica muito estreito Fica muito magrinho Parece até que eu faço fome Então eu só gosto De ficar pesado Pesado o que? Mais de 100kg Menos de 105kg Mais de 100kg É o peso ideal É o peso que eu vou ficar como? Ficar neném Ficar boneco Olhar para o lado e falar Pô, rapaz, tá grande Tô grande, tô elegante Tô arrasante Olhar sempre para o espelho E falar Puta que pariu Vai estar gigante Vou botar uma blusa social de botão Usa nem que cabe Tem que chegar na fórmula E falar Pô, me dá um tamanho especial aí Tamanho para cavalo A mulher fala Puta, vou ter que mandar encomendar Eu falei Não tem problema Tô acostumado É que o pai é cavalo Cavalo é assim Vou passar encomendado Entendeu? Não cabe nunca na braça 49 de braço A mulher fala Nunca vi isso, senhor Você é de outro planeta, senhor Você é extraterrestre Sabe como é, né? Estranho de verdade Que é Frango e batata doce E outras paradas Vem, mãe Tem até plaquinha verde aqui agora Um lugar bonito Fala Fala São Bento Meu bilhão São Luís Ah, maluco Estou vlogante, hein? Fala que o pai não estava vlogante Estava maluco Nós vamos de cardio Vamos andando e falando O vídeo já deve ter 20 minutos E bora comprar com o meu patrocinador Me deixar Falar Fazer o cara gostar de mim Me enviar mais produto Mais bom eu tenho Mais gostando eu fico Mais gostando eu fico Mais seguidor eu tenho Mais seguidor eu tenho Mais dinheiro eu ganho Para reinvestir no canal Reinvestir em mim Ficar forte, gigante É caro Só por mês aí de alimentação Vai mais de mil Ah, mas como assim mais de mil? Tu acha que o frango é barato? Se eu quiser comprar a tilápia Passo fome A tilápia está cara Pô, tem que ter um luxo Salmãozinho Está caro demais De vez em quando Ou nunca Nunca Mas um dia Teremos E quando vamos? A qualquer momento Então é isso Sei mais do que eu estou falando Mas estou falando Nem tomei cafeína Estou louco de natureza Até que eu usei drogas Então usei Minha única droga Motivação, ódio Raiva de ser gordo É maior E finalizar esse vídeo Eu vou botar o fone Vou ouvir uma música Para ficar a meca Entendeu? Bom dia, boa noite Tamo junto, abraço Deixa o like no vídeo Tamo junto Junto pra caramba Juntaço Mas junto que isso Não tem como Só vocês namorando comigo Mas eu namoro Eu namoro uma mulher linda Gostosa, né? Muito gostosa Muito gostosa mesmo Nossa Beijão Então Ui Olha meu veado aí Olha lá Como é que ele vem Todo um veadão Olha lá a carinha de veadeira Olha lá De ladinho Veado de lado Olha lá Olha o veado parado Veado de frente Olha o veado que usou o braço Tu gosta de pegar firme? Toda hora No ferro então Ah, pega no ferro aí, mano Bora, bora Esse, como é que ele pega? No ferro O moleque é uma fera Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.